A CIDADE NO BRASIL 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 Pire, pire! Tumel! 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 Avance aussi! Avance! Tumel! Tumel! Remets-la dans le tunnel! Vai ao final do lado! Tumel! 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 Alfa la! Alfa la! Monte! Você as atendido! Ah! Com oi! Com oi! Com oi! Com oi! Com oi! Com oi! Com! Chante! Com oi! Com oi! Com oi! Com oi! Stop! Se trupe! Quem acha? Com licença, com licença. Isso pode ser um artigo que eu faço em stage. Estou! Mas, est-ce que você tem uma vida? Não, não é um pouco. Estou! Estou! Não, não é agora, não é assim. Estou! 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 A CIDADE NO BRASIL